Eu sou o Contangorila, estou no Bitcoin já há alguns anos, é um assunto que me interessa bastante, especialmente como a parte do como o Bitcoin impacta as outras coisas na nossa vida. Sempre surpreende o aprendizado que a gente tem no Bitcoin, quando a gente consegue transportar isso para outras coisas na vida. E acho que o Bitcoin é uma das inovações mais profundas do século, pelo menos, vamos dizer, da vida toda. Acho que é o momento único que a gente está vivendo. Gosto bastante de trocar uma ideia sobre isso. Estou te perguntando porque o meu pseudônimo, Contangorila, vem do termo Contango, que é uma situação no mercado de futuro, porque o contrato futuro vale mais que o spot. Então, é uma condição que você consegue fazer cash and carry. Você consegue vender o contrato futuro, carregar o spot e embolsar a diferença, embolsar o corrente. Então, eu sempre achei uma palavra legal, resolvi achar, aí o burilo veio depois, eu fiquei encaixando para ter um pseudônimo, né? Acho que é cada vez mais importante a gente começar a adotar esses pseudônimos como uma forma de se comunicar na internet, acho que isso é importante. E, cara, eu estou feliz de estar aí, trocar uma ideia de Bitcoin, acho que é um assunto que sempre dá o que falar aí. E, cara, eu estou feliz de estar aí, trocar uma ideia de Bitcoin, a gente parar de abrir. E, cara, eu estou feliz de estar aqui.